Não sei se fiz como eu vejo Pacificado Cair a tarde serena Cair a tarde serena Cair a tarde serena Tão espraiada cidade Cair a tarde serena Nos teus olhos não há serenidade Que o deixe entender Vibram na lacidão da claridade Cair a tarde serena Cair a tarde serena Cair a tarde serena Cair a tarde serena Amém. Amém.